Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensar que ainda sofro por você Se alguém falou, que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa, da sua vida quer saber, não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho de seguir Deve ser outra pessoa Um caso parecido Deve ser alguém querendo Só ficar contigo Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é o primeiro de abril Seu Rodrigues Bora tomar uma Seu Rodrigues Seu Rodrigues Seu Rodrigues Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho de seguir E deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só ficar contigo Mas se fosse diferente Esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro Dia abriu Na verdade hoje é primeiro Dia abriu Na verdade hoje é primeiro Primeiro Dia abriu Essa vai especial pro meu amigo Barreto Produções Meu amigo irmão que tá apaixonado demais da conta É pra lascar o coração É pra lascar o coração, rapaz Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar Sonhando em te encontrar É as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Se é o Rodrigues Bora tomar uma Hoje eu sei que eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo do vento Nos desejos Um beijo Eu jamais provei igual E as estrelas Dão sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Meu parceiro Ramos Entretenimentos O Moral de Minas Gerais Pra apaixonar Segura aí Eu te falei Mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Matratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar a mim Quando tudo começou Você é a mulher que eu sempre sonhei E me enganei Pois você, meu bem Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Segue o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Estou aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você é visita frequente Que nem sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só a pronta O que faltava do card Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela página que diz Que o amor é fogo O card sem se ver Comenta aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler Só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo O card sem se ver Comenta aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas se você faz tempo que não ouço nada Mas se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala alto Fala alto aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Abração meu parceiro Juninho Cedês de Floresta Pernambuco A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso te enganar Não posso te enganar Não posso te enganar Essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso te enganar Não posso te enganar Não posso te enganar Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo É momentane a dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu tô na preguiça que sempre te dá Olhando no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô na Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa Que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo Não muda nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo Não muda nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo Não muda nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Saudade Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Hoje é sol Hoje é sol Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sente Sentimento seu Sentimento seu E volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo Meu parceiro segundo Óticas Martins, JR Multimarcas Simplesmente os melhores do Vale de São Francisco Saudade, quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem de um Lembra de ti no começo Da minha língua dando volta no teu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é nem de um Lembra de ti no começo Da minha língua dando volta no teu beijo E volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo Meu parceiro Ronaldo, ativa Produções, tem que respeitar Essa daqui vai especial pro meu empresário, irmão Barreto Produções Se é o Rodrigues Bora tomar uma Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão O céu e o céu O céu e o céu Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Oh magico Anonymo Oh magico Anonymo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Oh magico Anonymo Oh magico Anonymo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico 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 Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, oh, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Então, meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, amor Se é Rodrigues Que coincidência, oh, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir, amor Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem Não vai embora sem Noção Meu parceiro Patrick Moral O Moral, de São Paulo Alô, zé, consigues Tamo junto, meu velho Exagerado sim, sou mais você que eu No sobrevivo de olhares, dos abraços que me deu E o que vai ser de mim, e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se danem a minha postura Se eu der você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô falando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Se eu der você Se eu der você não tem mais cura E agora de quem é a culpa é minha por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso E agora de quem é a culpa é minha por ter esse sorriso Não finge que eu não tô falando com você Me apaixonei pelo que eu não tô falando com você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas olá, paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira junto E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser Se você quiser Por um momento ou pra vida inteira Na 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 Essa voz, um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Um beijo por minuto, sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vá logo me pagando Sem feriado, férias, greves Eu tô aqui te esperando Eu não vou te cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deve É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriado, férias, greves Eu tô aqui te esperando Eu não vou te cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro E me dá o primeiro E me dá o primeiro Meu parceiro Patrício C10 Alô meu parceiro Juca Segura essa sofrência meu irmão E se eu me interessar por alguém Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura E aí Onde está você agora Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me enganar Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te deixar Fazer a mão E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer a mão E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Eu me encontrei Quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Mas me levou ao paraíso Eu não vou te deixar Fazer a mão Não sai da cabeça O seu nome Seu nome Não sai da cabeça O seu nome Seu nome Não sai da cabeça O seu nome Seu 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 Rodrigues Bora tomar uma? Você Você Não Me conhece Me julgando Até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva Esquece de tudo Põe jogo Três anos Por causa de uma discussão Você Não É capaz Quando promete Não Fazer Mais Eu confio Nas suas Palavras Mas você Vai correndo Estraga E de novo Perdeu A postura Outra vez Me culpando Por suas Loucuras Loucuras Diferente Não tem ser diferente Não tem ser humano No mundo Que aguente Quando digo Ser humano No mundo Quando tá com raiva Esquece de tudo Põe jogo Três anos Por causa De uma discussão Você Não Não É capaz Quando Promete Não Fazer Mais Eu confio Nas suas Palavras Mas você Vai correndo Estraga E de novo Perdeu A postura Outra vez Me culpando Por suas Loucuras Não Tem ser humano No mundo Que aguente Essa relação Vai terminar Machucando A gente Você Vem que podia Tentar Ser Diferente Não Tem ser humano No mundo Do que Aguente Essa relação Vai terminar Machucando A gente Você Vem que podia Tentar Ser Diferente Diferente Você Não Me Conhece Seu Rodrigues Para Embriagar Bora Tomar Uma Estamos Lado a lado Nesta Can Só que Hoje Eu não vou Querer Dormir Dessa 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 Vez Não Deu Dor De Cabeza Desliguei O Celular Que Surpresa Você Por Aqui Mas Surpresa De Verdade Foi O Que Eu Senti Se A Mais Dedicada Sempre Foi Você De Repente Eu Vi Tudo Se Inverter Lembrei Do Quanto Eu Te Machuquei Deu Um Nó Na Garganta E A Lágrima A Cair Vejo Você Perdoando As Minhas Mentiras Logo Você Que Teve O Pior De Mim Eu Sei Que Lhe É Romano Mas Me Aceitar Depois De Tudo É Amor É Amor Uou 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 Por que Ainda Me Olha Assim Tem Tanta Gente Interessante Por que Que Eu Sou Tão Importante Por que Que Você Viu Em Por que Ainda Me Amas Ainda Me Beija Como Antes Você Nunca Quis Ficar Distante Por que Por que Ainda Me Olha Assim Tem Tanta Gente Interessante Por que Eu Sou Tão Importante O que Que Você Viu Em Mim Por que Ainda Me Amas Assim Tem Tanta Gente Interessante Por que Que Eu Sou Tão Importante O que O que Você Viu Em Mim O que Que Você Viu Em Mim O que Que Você Viu Em Mim Seu olhar Sempre Está Muito Longe Em Em Um Lugar Que Se Chama Solidão Chego A Pensar Que Você Se Esconde Da Minha Paixão Sempre A Voar Pensamento Distante E Me Perguntou O que Foi Que Fiz Mas São Palavras Que Ninguém Responde Te De Beijo Infeliz Você Deve Estar Com Medo De Contar Que Seu amor Por 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 Me Acabou Sempre Fingiu Nada Sentir Na Hora De Amar Eu Vejo Eu vejo O sol Se Afastando Do Horizonte Igual Você E Se Escondeu Eu Não Sei Por Por Que O amor Que Era Tão Grande Foi Ficando Assim Você Deve Estar Com Medo De Contar E Seu Amor Por Me Acabou Sempre Fingiu Nada Sentiu Na Hora De Amar Tem Medo De Contar Que Seu Amor Por Me Acabou Sempre Fingiu Nada Sentiu Na Hora De Amar A Gente Sente Quando Tudo Acabou Quando O Encanto Da Paixão Sumiu O Sentimento Que Só Meu Coração Descobriu Você Deve Estar A Com Medo De Contar Que Seu Amor Por Me Acabou Sempre Fingiu Nada Sentiu Sentiu Na Hora De Amar Tem Medo De Contar Que Seu Amor Por Me Acabou Sempre Vigiu Nada Sentiu Na Hora De Amar ah Amar A Amar Amo Ci Amar 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 Am welfare Amar Nem Amar E aí